O fim das saídinhas não deu certo, então agora a direita começa a se organizar pra pelo menos tentar colocar uma pena um pouco maior pro bandido que cometeu um crime durante o período da saídinha. Mas obviamente que a esquerda já tá lutando pra que isso não aconteça. Vamos entender exatamente esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então, vamos lá, o fim da saídinha não deu certo, basicamente isso. A saídinha ainda acontece no Brasil e uma alternativa, o que é a saídinha? É o preso, ele tá na cadeia e ele pode sair em datas comemorativas e tudo mais e o pessoal tava querendo impedir isso, por quê? A gente tem um índice muito alto, salvo engano, é em torno de 40% o índice de reincidência de crime durante o período da saídinha, ou seja, o cara vai lá sair pro dia das mães, daí ele vai e comete assalto, faz isso, isso, isso e aquilo. E é claro que o pessoal tá falando que é um índice muito alto, mas porque a gente não tem o índice oficial. Por quê? Muita gente não registra o boletim de ocorrência, eu, só pra vocês terem ideia, tentaram invadir minha casa, eles chegaram a quebrar o portão, enfim, tudo, né? Só que como não tinha como resolver a situação com a polícia, eu acabei não fazendo o boletim de ocorrência. Eu sei, eu deveria ter feito, ok, né? Pelo menos ficou registro lá pra ele saber e tudo, mas eu não vi que faria algum tipo de diferença e fiquei com preguiça de fazer, falei, não vou fazer isso, não vai fazer diferença, né? E muita gente também faz isso, né? Por exemplo, roubam seu celular, né? Uma vez que eu roubaram meu celular, alguns anos atrás, não, eu não sei qual delegacia foi, mas fica próximo da Avenida São João, aqui na cidade de São Paulo. Eu cheguei lá pra apresentar, falar assim, roubaram meu celular, não sei o que, na época era pré-pago, né? Daí eu cheguei lá, olha, eu gostaria de apresentar um boletim de ocorrência e tudo, daí, sem brincadeira, qual foi a resposta que eu tive? Ah, então, é que hoje tá um pouco complicado aqui, possa ser que venha demorar bastante. Eu falei, tá complicado? Não, tá bom, eu volto na parte da tarde. Daí a moça na hora olhou e falou assim, é, então, realmente eu não tenho uma previsão pra te passar, né? E eu falei, não, tá bom, então eu volto amanhã, né? Eu volto amanhã. Aliás, que dia que é melhor? Ela falou, então, não tem um dia certo. Então, você vê que, né, existem profissionais bons e profissionais muito bem qualificados, existem profissionais que trabalham porcamente. Então, isso também, até certo ponto, existe um desestímulo por parte dos profissionais ruins pra que você não faça o boletim de ocorrência, né? É uma outra invasão também que tiveram na minha casa, a gente conseguiu a placa, né, abriram o portão, colocaram o carro lá dentro e roubaram tudo. Isso foi em 2017, já faz um tempinho, né? E eu fui lá fazer o boletim de ocorrência também, não me atenderam mal, mas ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que nada foi feito pra resolver. A vizinha pegou parte da placa do carro e nada foi feito e acabou, entende? Então, assim, o índice oficial de bandidos que cometem crimes durante o período da saidinha deve ser muito maior do que apresentam, tá? A gente tem um outro fator também, que é a questão do Brasil ser dominado por, pelo menos, duas principais facções criminosas. Uma delas, inclusive, domina quase tudo. E a gente tem um caso aqui, por exemplo, da cidade de São Paulo, novamente, da Cracolândia. Por que a Cracolândia não acaba? Ah, resposta oficial, tá? Ela acabaria se a gente fizesse uma prisão com internação compulsória. Acabaria. A Cracolândia. Só que o Xandão não deixa. O Xandão declarou que isso fere os direitos humanos. Agora, vamos lá falar a verdade. Eu tenho que ser sincero aqui com você. Não vamos ficar tampando só com a peneira. A Cracolândia não acaba porque o comando, né? A facção que domina o Brasil não quer. É isso. Eles têm um cadastro, tudo certinho, de todas as bocas, todos os lugares que vendem drogas e tudo mais. E eles não querem que acabe. Então, eles dão um jeitinho, fazem pressão política e tudo. Eles têm vários políticos que são representantes deles em várias esferas do poder, em vários escritórios de políticos. E eles decidem várias coisas a respeito do Brasil. E, por conta disso, não acaba. E esses mesmos comandos, essa mesma facção que domina o Brasil. Eles já têm um cadastro dos presos. E eles sabem exatamente quando o preso vai sair. E eles pedem para o preso fazer a determinada ação. Ah, eu sei que você vai sair de Atal para o Dia das Mães. E eu quero que você faça esse crime aqui. Vai lá e cobra um dinheiro para mim. Vai lá e dá fim nessa pessoa aqui. Ponto. Faz isso, né? É assim. Eles meio que pedem um favor. Só que o bandido, né? Que já está todo atolado no cocô. Ele vai fazer esse favor. Porque ele tem medo de não fazer. Né? Eu acho que você me entende. Então, assim. Uma solução para tentar acabar com isso. Era acabar com as saídinhas. É triste? É triste. Por quê? Eu acredito, sinceramente, que é necessário para que uma pessoa se reintegre na sociedade. Ela venha a interagir com a sociedade. Faz parte. Só que por conta da facção que domina o Brasil, eu penso que a saídinha já não faz sentido. Porque eles têm o domínio sobre a pessoa que uma vez foi presa. A pessoa foi presa e meio que tem que fazer o que eles mandam. Já era. Então, isso inviabiliza a reabilitação do preso. Porque ele entra lá e ele já acaba indiretamente, né? Não vou falar que ele é 100% obrigado a fazer parte do crime depois que ele já cometeu o primeiro crime. Mas existe uma chance muito grande dele ser extremamente empurrado nessa direção. A gente não pode eliminar as escolhas. Todo mundo tem escolha em relação a tudo, né? Se ele não tivesse cometido o primeiro crime, não tivesse sido preso, enfim, ele não estaria nessa situação. Mas então, a alternativa que tiveram agora foi aumentar a pena para quem comete um crime durante o período da saídinha. E eu sinto dizer que eu sou a favor disso, também sou a favor, né? Afinal, é uma reincidência de crime. Mas também, do meu ponto de vista, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença porque o cara, assim, ele já foi preso. Daí tem a oportunidade de ter a saídinha. O cara vai e comete a saídinha, comete o crime no meio da saídinha, né? Obviamente que ele não está interessado em se reintegrar na sociedade. Ele não está interessado em nada. Ele não vai ficar pensando duas vezes. Isso porque no Brasil existe a cultura da impunidade. A gente tem a própria questão do presidente. Era um cara que estava preso. Ele estava condenado e preso na cadeia. Tiraram ele de lá de dentro para fazer o cara ser presidente. Que tipo de mensagem se passa para o crime tendo algo desse jeito? É pior das mensagens possíveis. Então, no Brasil, a mensagem central é o crime compensa. Essa que é a verdade. Enquanto essa mentalidade operar, enquanto isso funcionar, pode duplicar, triplicar, quadruplicar, multiplicar por 100. Pode colocar prisão perpétua. O cara não vai falar assim, ah, eu vou, não vou cometer esse crime agora, porque, ah, não, porque senão, se eu for preso, vai acontecer tal coisa comigo. Não, imagina. Isso não vai acontecer. Ele não vai se intimidar por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que deve ocorrer, né? É uma medida extra. Mas, não creio que vai fazer tanta diferença assim, se conseguirem aprovar. Comente aí o que você acha a respeito do assunto. Se inscrevam no canal e deixem aquele like maravilhoso. Até mais.